Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma maquiagem usando os produtos que vocês reprovaram, sim. Eu deixei um monte de caixinha lá nos meus stories, já faz um tempo, demorei um pouquinho pra trazer, mas acho que vocês vão gostar e tem produtos tanto lançamento quanto bem surpreendentes. Esta menina aqui com esse arroba muito interessante, ela falou sobre a bruma da Mislari. Essa bruma aqui eu já indiquei pra vocês, não sei se vocês lembram, olha aqui, ela tem brilhinhos, ela fixa, hidrata, eu gosto muito desse produto, eu queria entender o porquê que ela reprovou. Um lado negativo desse tipo de vídeo é que vocês não explicam o porquê que vocês não gostam, mas vamos lá. Ai, essa bruma é bem cheirosinha, o jato dela é bem espichado, mas ela é muito boa, assim, ela dá uma revigorada na pele. A dona Dai não gostou desse primer da Colortrend, ela disse que esfarela toda a maquiagem dela. Eu já mostrei esse primer pra vocês, ele é bem sequinho mesmo, é pra quem tem pele oleosa. Amiga, sinto muito, mas se tu não tem pele oleosa, esse primer não vai funcionar pra ti. E assim, espero que tu não compre se tu não tem essa pele oleosa, viu? E agora no inverno ele não é um bom primer mesmo, porque no inverno, né meninas, dependendo do... Meninas, tudo bom. No inverno, né gurias? A pele tem a tendência de ficar mais sequinha mesmo. Se tu tem a pele oleosa, ela vai ficar normal, de normal, uma levemente ressecada, se tu não hidrata. E se tu tem a pele seca, aí sim, já era pra tu. Já era pra tu, se tu não hidrata e tem a pele seca, já era. Então, esse primer eu te indico pro verão, ele vai ser maravilhoso. E não passa muito também, tá? Ele realmente, se tu passar muito, esfarela. Então eu te entendo. Mas dá uma chance pra ele, porque ele é um primer muito bom, com preço desse tamanho, desse tamaninho. Ó, passei bem na minha zoninha T. A dona Gabi, blogueira também, ela falou sobre a nova base da Mari Maria. Essa base aqui, pra ela, abriu. Eu gosto muito dessa base. Ela é uma base com custo-benefício muito bom, né? Porque ela é baratinha, ela é tipo as bases da Ruby Rose de qualidade e preço. Ó, ela tem essa embalagem bem pequenininha. A minha cor é MM02. Ela é mate, tá? Muita gente não sabe, mas é mate. Eu já testei ela várias vezes, inclusive recomendo pra vocês, por conta do custo-benefício. Eu vou ficar um pouquinho repetitiva, porque eu acho que a gente precisa colocar os pingos nos is. O que que tu espera de uma base que custa menos de 30 reais? De verdade, o que que tu espera? Outra coisa, o que que tu leu sobre essa base? Outra coisa, quais produtos tu utilizou na tua preparação de pele? São muitos pontos que é muito importante, não é besteira, que tu precisa reparar antes de tu comprar uma base, de tu criticar uma base ou reprovar uma base, tá? É, tu já fez outros testes além desse dia? Daqui a pouco, esse dia, tua pele tava mais oleosinha mesmo e ela abriu. É claro que cada pele, ela tem uma qualidade, tem um defeito, cada base vai funcionar melhor que um tipo de pele. Cara, eu acho que eu não conheço um produto que funcionou pra todo mundo. Eu gosto, eu acho essa base muito boa, mas acredito que a gente precisa saber utilizar todos os produtos também. Minha pele tá bem vermelhinha, tu consegue ver que ela tem uma cobertura muito bonita. Ai gente, é louco, né? Cada pele reage de um jeito, é muito louco te indicar produto aqui, aí eu te indico que tu não gostei. E aí, parece que a culpa é minha e eu sou canceriana, tá? Eu fico triste? Eu levo tudo a sério, fico um dó, fico triste, dá vontade de pagar. Ai, eu falei bem dessa base, mas eu te dou o dinheiro dela. Não tem como, né gente? Vocês também precisam fazer a pesquisinha de vocês, olhar outras maquiadoras e influenciadoras falando. Cara, eu acho linda essa base. Eu vou te falar que eu acho ela bem bonita. Ó, eu tô branca, né menina? Eu não sei o que tá acontecendo. De corretivo, eu separei dois. A Erika falou sobre o corretivo da Ruby Rose Fuse. Ela disse que é muito seco, a gente já vai falar sobre ele. E temos também o corretivo Power Stay da Avon. E a Lisa disse que arde os olhos dela. Eu tenho os dois. Porque eu sou uma viciada em ter corretivo. Bom, tá aqui a diferença deles. Olha que é tudo Ruby Rose e Avonzinha. Realmente, o corretivo da Ruby Rose é muito seco. E esse aqui, dependendo da pele, arde o olho. Tem produtos que por mais que sejam testados e blá, 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 a gente nunca vai saber o que vai dar alergia na pessoa, né? Mas, de uma maneira geral, eu adoro esse corretivo. Eu acho ele muito bom e fica muito bonito. O da Ruby Rose é um caso de amor e ódio. No verão, eu acho ele maravilhoso. Ele tem alta cobertura, né? Ele custa R$17,00. Só que no inverno, ele é impossível de usar de tão seco que ele é. Então, se tu tem uma pele muito oleosa, vai de Ruby Rose. Se tu tem uma pele muito sensível, não compra Avon, ok? Mas eu amo. Olha, ele é bem emoliente, assim. E ele deixa uma cobertura bem bonita na pele. Vou botar batante, batante. Eu super me acostumei com corretivos que tem o aplicador maior. Então, eu fico meio perdida quando eu pego um aplicador pequenininho. Aí, eu acabo aplicando demais e tá virando até uma zoeira aqui nos comentários. Vocês acham que eu não tô vendo essa bagunça? Eu tô vendo a bagunça que vocês fazem aí. Mas eu aceito as zoeiras, tá? Às vezes eu peso a mãozinha mesmo. Porém, o resultado sempre fica muito bonito. Então, é isso que importa. Ó, ele espalha muito fácil. Tem uma boa espalhabilidade. Bem chop. Essa esponjinha aqui é da iMagic. Comprei na Shopee. Olha, gente, que pele bonita. Eu não selaria essa pele. Porque ela tá bem sequinha. Este moço, número um anjo, disse os blushes líquidos da Visela. Gente, como assim? Não entendi. Esse blush aqui é o Oh My Blush. Eu peguei na cor Plump Red. Bem escurinho, tá? Que é o único que eu achei aqui na minha coleção. Mas eu acho ele maravilhoso de lindo, lindo, lindo. Eu não sei se tu tem o mesmo problema que eu na hora de espalhar. Eu tenho, assim, um leve problema. Nunca sei se espalho blush líquido com o pincel, se eu espalho com a esponjinha. Porém, os blushes líquidos, eles estão vindo cada vez melhores, né, princesas? Então, eles espalham muito fácil, sem tirar a base de baixo. Olha que bonito esse. Olha que bonito esse chinelado que eu deixei na minha cara. É que às vezes eu peso um pouquinho a mão, mas a gente tá tentando melhorar. Olha que lindo. Faça a espalhabilidade. Esse pincel aqui é um pincel da Playboy. Infelizmente, os pincéis da Playboy não tem numeração no cabo, o que dificulta, né? Eu não guardo nenhuma caixinha. E esse pincel aqui, ele é bem fofinho e ele tem cerdas sintéticas. Na minha experiência, tu passar um blush líquido com cerdas sintéticas, ele é melhor. Ele esfuma um pouquinho mais fácil, tá? Aqui eu passei demais também. A gente pode tirar o excesso numa toalhinha e vai aos pouquinhos. Tu tá vendo que ele não tira a base de baixo? E essa cor é muito linda, né? Nossa, linda, linda, linda. A Visela tem cores mais claras também, então te ajuda muito na construção. Esse blush aqui serviria perfeitamente pra uma pele negra e iria ficar incrivelmente lindo. Em mim, eu precisei ter um pouquinho mais de cuidado, que eu não tive. Aí tu volta, ó, com uma esponjinha e dá acabamento. Um pouquinho no queixo, narizinho, aqui e aqui. Mas o meu segredo mesmo, mesmo, pra não deixar esse blush ficar marcado, é passar o iluminador. E nós temos um iluminador reprovado, que eu tive que concordar. A Duda Garcia falou, paleta de iluminador versão Páscoa da Boca Rosa. E eu tenho. Eu caí no conto da paleta de Páscoa da Boca Rosa. É um iluminador, gente, bonito, mas não é nada demais pelo preço que ele tem, sabe? É, eu gostei dessa versão porque tem espelho. Eu acho muito bom quando tem espelho. Mas não é uma necessidade, assim, né? Aqui estão as cores. O que vocês acham? Ele vem bem pouquinho, tá? Em cada potinho. Isso eu fiquei um pouco triste também, porque eu não usei muito e facilmente já abriu o buraco. Então essa dica é pra tu, gata. Que deixou o teu blush marcado, pega iluminador. Vou misturar os dois mais claros. E aplica bem em cima do iluminador. Gente, o brilho disfarça qualquer marcação. Leva essa dica adiante. Tu quer ver como vai ficar bonito? Uh! Que top! Narizinho. Ó, bem na maçazinha, bem na maçazinha. Ó! Lindo. E, gente, isso aqui nada me tira que é perfeito. Eu amo iluminador. Pode vir a pele opaca que for, fica na moda. Iluminador pra mim é vida. Então, assim, eu entendo a decepção de vocês, porque eu também fiquei um pouquinho decepcionada. Longe de ser um iluminador feio, mas também longe de ser o mais bonito que tu vai ter. Mas, assim, eu caio no conto da Aya, cara. Eu tô louca pra comprar a nova paleta dela, só porque tem o contorno blush e iluminador. Sendo que eu sei que vai ficar tudo escuro na minha pele. Ai, meu Deus. A dona Aninha se arrependeu de comprar os BT Velvets mais escuros, porque ela não sabe como usar. Ana, não sei qual BT Velvet tu tá falando. Eu separei esse aqui, que é o Blackberry, que é aquela mistura do vermelho junto com o preto. Eu entendo o que tu tá falando, porque eu acho que o BT Velvet é um produto revolucionário. Todo mundo deveria ter. Principalmente maquiador, assim, ajuda muito mesmo na construção da maquiagem. Porém, tem muitas cores de BT Velvet que eu acredito que tu não vai conseguir utilizar muito, né? Por exemplo, o Tangerine, o Grey. Se tu não for maquiador, daqui a pouco tu nem vai usar mesmo. Então, uma indicação que eu te dou pra tu não perder esses produtos é fazer delineado com os BT Velvet, que é o que eu vou fazer agora. Eu tenho aqui comigo um pincel que ele tem a ponta bem fininha. Deixa eu ver se foca. Olha isso. Ai, é muito fininha e eu vou usar ele pra delinear. Borrei um pouquinho, aí tu pega aqui um pincelzinho língua de gato e afina. O bom de tu ter investido no BT Velvet é que tu não colocou teu dinheiro fora. Tu pode usar esse produto pra fazer outras coisas também. Aplicar nos lábios, fazer um delineado que fica lindo. Substitui o teu delineador preto pelo marrom, pelo cinza. Eu tenho certeza que tu vai ficar super diferente e vai dar um charme na tua maquiagem, tá? Ou tu pode vender pra alguma maquiadora da tua cidade, porque BT Velvet não bota dinheiro fora. É investimento, tu pode revender. Tô zoando. Claro que tu vai revender um pouquinho, mas barato, né? Bom, eu fiquei impressionada com o outro produto reprovado. É da Jaque Costa. E ela disse assim, máscara de cílios Bang da Benefit. Comprei a grande. Ela borra acima e abaixo dos olhos. Bom, nós temos aqui, porque eu sou internacional também, eu comprei. Comprei não, eu ganhei da Amanda Pastore. Eu amo muito essa máscara, muito, muito, muito. Eu acho o aplicador dela perfeito. Eu vou te confessar que eu nunca reparei esse borra. Vou usar hoje e aí outro dia eu conto pra vocês. Mas de qualidade, nossa, eu acho ela incrível. O aplicador é incrível. Agarra nos cílios, deixa os cílios bem de bonequinha. E ele tem cerdas de silicone. O que eu amo, cerdas de silicone pra mim, é vida. Olha o jeito que fica os meus cílios. Apenas gigante. Maquiagem com produtos que vocês se arrependeram de ter comprado está pronta. Ninguém se arrependeu de nenhuma paleta, aparentemente. Ninguém se arrependeu de nenhum batom. Gostei de ver, parabéns. Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero saber o que tu acha desses produtos. Eu, ao longo do vídeo, fui te contando o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas eu acho que tudo tem solução. E eu acho que todo produto a gente precisa dar uma atenção também pra eles funcionarem. E caso tu realmente não conseguir utilizar, passa pra frente, faça uma doação, vende se tu quiser. Porque é muito importante a gente não deixar esses produtos parados, tá? Porque se tu vencer, vai fora e aí. Ninguém utilizou esse produto. Um beijo, gente. Te inscreve aqui no canal. Eu tô muito feliz que a gente tá chegando a 800 mil inscritos. Então, te inscreve, compartilha com algum amigo se tu puder. Um beijo. Fica com Deus. Até sexta-feira. E tchau.